Música Amplito e triste coração Deus cuidará de ti Onde opera a sua mão Que cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Na dor cruel Na provação Deus cuidará de ti Socorro traz E salvação E cuidará De ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Amém 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 Amém.